A CIDADE NO BRASIL 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 Bonito, não? Bonito. Se fosse o David, como eu vi na entrevista que vocês fizeram a tocar piano, o David é mais ou menos assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele a seguir esquece, já não me vai falar durante três meses. Está-se bem. Mas olha, estás a tocar muito bem. Está, ó David. O meu convidado de hoje tem aptidão para fazer palpitar os corações femininos. Um legado de família que lhe permite disfarçar uma certa timidez. Tinha 15 anos quando subiu ao palco pela primeira vez, ao lado do pai. Se dúvidas houvesse, não têm faltado provas de trabalho e mérito próprio deste artista de ouro e platina. E nós? Já nos habituámos a vê-lo ao domingo, no lugar de mentor do The Voice Portugal, na RTP1. Bem-vindo ao Solviste, Miquel Carrera. Obrigado, obrigado. Já não era sem tempo. É verdade. Convidaste o meu pai e o meu irmão, estava aí que não me convidavas. Todos os mentores? É verdade. Do The Voice? E tu eras o único que eu ainda não tinha conseguido agarrar. És um homem difícil de agarrar. Não, por acaso não. Não? Não, eu andava sem tempo mesmo. Mas confesso que é um prazer. É um prazer estar aqui contigo. Sou fã do programa, sou teu fã. Obrigado. E portanto é um prazer estar aqui a conversar contigo. Tu nunca te tinhas dado tanto a conhecer como neste programa, no The Voice Portugal. Estás mais solto. Dás mais da tua personalidade. O que é que mudou? Não sei. Cresci, talvez. E também confesso que o The Voice também foi uma forma... Tu disseste bem, sou um pouco tímido e quem me conhece sabe disso. E também acho que foi uma forma de ultrapassar a minha timidez. Eu lembro que nos primeiros dias de gravações eu estava perdido. Estava com medo. Não sei se era medo, mas estava... Não me estava a sentir muito bem. E depois que eu passar do tempo já estava em casa e estava a adorar. Também é uma forma das pessoas poderem conhecer um pouco mais de ti e da pessoa que tu és. Portanto, eu acho que nesse aspecto foi muito positivo. E o feedback até agora do programa tem sido fantástico mesmo. Eu vejo quando saio à rua as pessoas... Já nem é o cantor, é o mentor. É o The Voice. E as pessoas costumam falar muito disso na rua. E é fantástico quando tu estás num projeto e estás a entregar a 100% sentir que as pessoas estão queixadas daquilo que estás a fazer. Portanto, é muito bom. Quem te conhecia apenas como artista ficou surpreendido ao ver-te neste registro? Como mentor? Eu vou dizer... Houve algumas pessoas à minha volta que me disseram que estavam na dúvida se eu devia aceitar o convite ou não. Sim. E até eu no início eu estava porque, precisamente por aquilo que eu disse, pela minha timidez, eu estava... Não me sentia muito, muito seguro. Mas há algumas pessoas que já me falaram nisso na rua de... Afinal, às vezes é um gajo fixe. É um gajo curtido. Sei lá, às vezes que eu falo de ser reservado as pessoas podem pensar que é provavelmente de arrogância ou... Mas eu sou assim, sou muito acanhado e fico muito no meu espaço. E eu acho que o The Voice também ajuda nesse sentido. Perceber que há outro Miquel e outro lado que as pessoas não conheciam. A tua amizade com o Anselmo permitiu também que tu libertasses o teu sentido de humor uma vez que vocês estão sempre em constante picardia. Sabes que o Anselmo também é um rapaz tímido. É. É, é. E eu acho que nesse aspecto ajudamos muito ao outro. Sobretudo no princípio. Eu no primeiro dia de gravações em que nós estávamos nas provas cegas e tínhamos que escolher os concorrentes. Eu no primeiro dia só tinha um concorrente na minha equipa. O Anselmo tinha tipo quatro, o Rui cinco e a Marisa seis, acho eu. E eu lembro que naquele dia fui para casa triste. A pensar. Do género. O que é que eu vim cá fazer? Não devia ter aceito o convite porque ninguém me escolhe. E nesse aspecto eu acho que foi muito bom para os dois. Porque também pela idade que nós temos e acho que foi muito bom. Também nos contraí por aí, também pelo Anselmo também. Durante as audições, tu e o Anselmo recorrem frequentemente ao galanteio para angariar cantores para as vossas equipas, o que irritava solenemente a Marisa. Era a única forma de a travar. A culpa é do Anselmo. E ela começou com isso e disse, não faças isso. Eu acho que também era para quebrar o gelo. Sim. Em vez de estares ali e dizer, olha, entre-me na minha equipa, porque isso, porque isso e porque isso. Era provocar um bocadinho. E a Marisa ficava sempre chateada com isso. Mas olha que ela também fazia olhinhos de vez em quando aos rapazes. Que eu já... Ah, pois é. Ela é tenaz, não é? É difícil travar aquele furacão. Quando ela quer, ela consegue. Epá, a Marisa é tremada. A Marisa... Eu tenho medo da Marisa. Tenho medo da Marisa, digo já. Não, a Marisa é um amor de pessoa mesmo. Só que a Marisa é muito assertiva naquilo que diz. E é como é. Eu é que tenho razão. Em que balanço é que tu fazes da Voice Portugal e da tua participação até aqui? Olha, o balanço é muito positivo. Sem dúvida alguma. Se eu no início estava com alguns receios de saber o que é que as pessoas poderiam achar da minha prestação, até agora tem sido muito positivo. É um formato fantástico. Eu já era fã do formato fora de Portugal. E eu acho que este programa tem tudo para ser um programa vencedor mesmo. E não é por estar lá. É realmente aquilo que eu acho do programa. O contrato que estabeleceste com a Warner Music Latin permitiu que conhecesse e trabalhasses com produtores do fenômeno internacional que trabalharam com Jennifer Lopez, Ricky Martin. Um deles, o The Summer Bueno, aceitou inclusive o teu convite para estar presente no The Voice Portugal. É já um amigo? É. É. Sem dúvida. Eu conheci o The Summer há, sei lá, um ano, um ano e meio, em Madrid, através de uma amiga que temos em comum em Miami, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro disco em espanhol. E a verdade é que tivemos uma química fantástica logo no início. Nunca mais me esqueço que eu não o conhecia. E foi do género então, está-se bem? Então bora lá, vamos trabalhar. E é daquelas coisas que tu sentes, epá, eu gosto muito deste gajo. E soube naquele momento que ia ser um produtor que me ia acompanhar e espero para o resto da minha carreira. Como consequência do trabalho que tens desenvolvido, lá fora vais lançar o teu primeiro álbum em espanhol, na América Latina, neste verão, e com algumas participações de cantores latinos. Já podes revelar alguns nomes? Há um que eu posso revelar, porque já saiu, que é o Henrique Iglesias. É um cantor que eu já admiro há muitos anos, portanto foi uma prenda. Com este bailando? Exatamente. E dei por mim, precisamente aqui neste estúdio, onde eu costumo gravar tudo ultimamente, dei por mim, parecia um puto de 10 anos e estava super nervoso a gravar a música. É daquelas coisas que é complicado explicar. Quando tu admiras um artista há muitos anos e de repente tens a oportunidade de poder gravar com ele. E sem dúvida alguma que este convite apareceu através do The Summer. da última vez que ele esteve cá em Portugal, na altura do The Voice. Ele falou-me nisso, disse, o que é que tu achas de gravar a música com o Henrique? E eu naquele momento até pensei, mas este gajo está a brincar comigo. E a verdade é que, passadas duas semanas, recebi uma chamada dele e do Henrique a dizer, bora lá, vamos gravar a música. Agora, na minha próxima viagem, que eu vou ter agora ao México em Agosto, vou aproveitar e vou passar por Miami para conhecê-lo, para estar com ele. E estamos também a falar em gravar o videoclipe oficial da música, ainda para o final do verão. E identificas-te com ele? No fundo, o Henrique tem um pouco o mesmo percurso que o meu, não é? Porque o Henrique é o filho do Sr. Rulio. E tu és o filho do Sr. Tony. Sr. Tony. Eu revejo-me muito no percurso dele. Porque, no início, é complicado quando tu és o filho de te afirmares. E a verdade é que o Henrique já tem provas dadas há muitos anos, e continua com muito sucesso e com o público dele. E eu dou muito valor a isso. Portanto, provavelmente revejo-me muito nele. E tu também já tens provas dadas nestes últimos oito anos. Talvez não tão internacionalmente, que é aquilo que estás a tentar desenvolver agora, não é? É chegar ao outro mercado. Exatamente. Gravar em espanhol era um sonho que eu já tinha há algum tempo. Agora, a verdade é que ser português e tentares a tua sorte fora de Portugal não é fácil. E custou o trabalho e, felizmente, encontrei um senhor que é o Woody Perez, com quem já trabalho há três anos, que é o produtor do meu último disco português, que me apresentou as pessoas certas. Nesse caso, o presidente da Warner, em Miami. Uhum. E a partir daí começou tudo. Também tenho de dizer que neste momento é o início de tudo. É começar de zero lá. Não posso dizer, é pá... Tenho uma carreira. Porque não é o caso. Tens cá. Exatamente. E tenho muito orgulho em ser português em tentar a minha sorte lá fora mesmo. Nossa. Acho que ainda ontem estava a falar disso com o meu irmão, com o David, que também está em França, que vai lançar agora o seu disco em França e falei nisso. É um orgulho como português estar lá a defender as cores do nosso país. E o Poeta Superar é o primeiro single deste primeiro trabalho em espanhol e que já faz um sucesso tremendo no México. Portanto, estás bem encaminhado. É a música da novela que é líder da audiência no país. Estavas à espera que de repente... Sabes qual o nome da novela? Não. Por sempre, meu amor. E tem tudo a ver com as letras das tuas canções. Mas eu gostava de te ouvir a falar em espanhol. A mim? Não. Estás a tentar trilhar este caminho agora, de início, mas estrategicamente esta canção já é muito ouvida no país, já é reconhecida. Que feedback é que tens tido das pessoas lá? O feedback é positivo. Acho que a música saiu há três meses. O facto de entrar numa novela é muito importante lá. Aqui também é, mas lá é mais importante ainda. Porque diariamente estás a entrar na casa das pessoas e... No fundo, lá é um reconhecimento teres uma música na novela. E foi, sem dúvida alguma, uma boa forma de entrar naquele mercado. E será que podíamos ouvir um bocadinho do Eu Puedo Esperar? Cada vez que estou cerca de ti, pero no digo nada. É porque sigo estando sempre aí que enroba a tua mirada. Puedo ver te sonreir. E duele ver que não é se a mim. Sabes que, aunque sinto que te amo, nos esconde em meus latidos. E que lhe ruego um sonho equivocado te haga soñar comigo. Sabes, desde que te vi, não deixo de pensar em ti. É meu coração que não é normal. Só quero estar contigo, aunque não puder me acabar. É algo sobrenatural. Te quero estar infinito, aunque estés com alguém mais. Eu te o puedo esperar. É só nas letras das canções ou também és um romântico no dia a dia? Sou, acho que sou. Romântico, como eu costumo dizer, realista, não é? Eu acho também, não é tudo um mar de rosas e tudo fantástico, mas gosto de surpreender de vez em quando e considero-me um rapaz romântico. E cada vez mais. Eu acho também com a idade. Hoje em dia estou com 28 e, sim, considero-me mais romântico hoje em dia do que há 5 anos atrás. Em Augusto partes novamente para o México para o lançamento do segundo single. Por onde é que vais andar? Programas, rádios? Sim, televisões, rádios. Os espetáculos não. Primeiro é lançar o disco, de ver qual vai ser a reação do público. E se tudo correr bem, no início do próximo ano vamos começar já com a turnê. Lá. Agora é muito diferente de Portugal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá eu disse onde é que eu estou. Mas depois com o passar do tempo senti-me em casa. por vários motivos. As pessoas são muito simpáticas. E o estilo de vida, quando tu te habituas, é simpático também. Já se esgulou sozinho, pelas ruas? Já, já, já. Tranquilo, tranquilo. Quanto tempo é que vais passar lá, no mínimo? Agora em Agosto vou ficar duas semanas. E depois, a partir de Setembro, Outubro, aí vou ficar dois meses. Dois meses. Volto aqui uma semana, vou para lá novamente, quando basicamente a minha vida vai ser lá no fundo. Estás preparado para isso? Para passar tanto tempo fora? Longe da tua família e de Portugal? Queres a verdade ou não? Quero. Não. Não, não estou, porque quem me conhece também sabe que eu tenho uma ligação muito forte com a família, com os amigos. E vai-me gostar, mas... Mas tem de ser. Para perseguir este sonho. Eu não vejo isso como uma obrigação, porque estou a lutar pelo meu sonho e faço aquilo que eu mais gosto. E era algo que eu já queria fazer há algum tempo. Portanto, não vejo isso como uma obrigação, um castigo, mas... Mas sim, vai-me gostar, talvez, dos pais, dos irmãos, dos amigos. Mas também, aquilo que eu te digo, eu não vou estar lá sempre, sempre. Vou ter que ficar... Várias vezes. Matar saudades dos amigos e da família, de vez em quando. Vais ter um espaço teu, lá, para viver? Vou, vou. É? Já tiveste conversas com a tua mãe sobre esta partida? Não, não. Eu acho que ela também não quer falar sobre isso. Não, não, não. Até agora, não. Até agora, não. Ela não quer falar sobre isso, mas falou. E o Miguel era para dizer o quanto, já sabes, era necessário estar-te a dizer aqui, o quanto eu gosto de ti, que estarei sempre contigo. Tu és um filho maravilhoso, porque tens coisas diariamente que fazes, pequenas coisas que, para mim, valem muito, muito, muito mesmo. Tu és bondoso, estás sempre pronto a ajudar, tanto os teus irmãos, como os teus pais. E quero que saibas, sempre, sempre estarei contigo. Admiro-te desde pequenino, continuas a ser o que eras, nunca mudaste. E sei que me vais fazer muita falta. Sei que me vais fazer muita falta no futuro. Está a um futuro próximo. Nós sabemos. Está para muito breve. E sei que vais estar muito ausente. E vou sofrer muito com isso. Mas também estou muito feliz. Estou muito feliz por ti, porque eu sei que é realmente o que tu querias. e tudo vai correr bem. Mereces isso e ainda muito mais. Um bichinho grande. Adoro-te. A tua mãe nunca quer aparecer, nem falar. Não, ela não gosta muito. Por que é que achas que ela aceitou falar de ti? Eu vou-te dizer, eu acho que a minha mãe, por qualquer um dos filhos, é capaz de tudo. A minha mãe é uma mulher fantástica. Que gestos especiais é que ela estava a falar? Não sei. Não sei. Não sei. É complicado falar sobre isso. Se calhar há coisas no dia a dia que eu faço e que devia fazer mais vezes. De ligar e perguntar para ele como é que tu estás. E vem cá a jantar a casa logo. E comecei a fazer isso há pouco tempo. Mas eu acho que isso também vem com a idade. Quando tu tens vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco anos e queres a curtir e estar com os amigos. Não, hoje em dia já não. Como aconteceu ontem à noite. Estava em casa e disse, olha, vem cá a jantar com o David e com a Sara porque está convosco. E basicamente, se calhar, é disso que ela está a falar. Sabias que era este o estado de espírito relativamente à tua partida? Tinha ideia já. Mas também assim, eu não vou embora para sempre. Porque não é o caso. Mas eu acho que ela como mãe é muito protetora e ela sofre mais com isso, mas... É mãe. O David e o Tony em França. O Miquel no México. E a Fernanda. Vai para o México. Tem de ser, não é? Não, tem de ser. Tem de ser. E também a vantagem do David e do meu pai é que eles estão a duas horas de avião. É muito perto. Enquanto eu estou a doze horas. Portanto, é mais complicado fazer essas viagens. Mas é aquilo que eu digo. Apesar de estar lá, estou sempre com eles e... E de repente, se estou com saudades, pego no avião e volto. É tão simples quanto isso. Porque não... Não consigo estar muito, muito tempo longe deles. Do que é que mais te orgulhas na tua mãe? Olha, a minha mãe é, sem dúvida alguma, um grande exemplo como mulher lutadora. Trabalhadora. E uma mãe de família exemplar. É um que ainda mexes aquilo que eu vou dizer, mas é realmente aquilo que eu acho. Gostava que a mãe dos meus filhos fosse como a minha mãe. És apaixonado pela tua mãe? Sou. Sem dúvida alguma. E gostava de... porque vejo nela um exemplo. Eu, no fundo, os primeiros 15 anos da minha vida cresci longe do meu pai. Porque estava em Paris e ele estava cá, a lutar pela carreira dele. Um pouco aquilo que eu vou fazer no México. E a minha mãe sempre esteve presente, sempre esteve do nosso lado. Portanto, nesse aspecto, é sem dúvida alguma um exemplo enorme. Em tempos, no primeiro trabalho que o teu pai editou, dedicou-te um tema. O meu pequeno herói. O que é que sentiste? Olha, para ser sincero, naquela altura não pensei muito nisso. Eras mais novo? Exatamente. Acho que tinha 6 anos, 6, 7 anos. Naquela altura não associei. E quando cheguei aos meus 15 anos, afinal escreveu uma música para mim. E chamou-lhe o meu pequeno herói. Exatamente. Em que medida é que és o herói do teu pai? O herói, não sei. Eu acho que ele tem orgulho naquilo que eu faço. E eu gosto, gosto disso. Tanto da parte dele, como da parte da minha mãe. É sempre bom quando tu lutas por um sonho e tu trabalhas diariamente. Sentir que os teus pais têm orgulho em ti, no lado profissional e na pessoa que tu és. Portanto, acho que eles têm orgulho naquele que eu sou. E o que é que tu admiras mais no teu pai? Há várias coisas. Primeiro é o pai de família, que ele é. E depois há o lado profissional. Há coisas que eu não entendi há uns anos atrás. E ele é para mim, sem dúvida alguma, um grande exemplo como profissional. A dedicação, o rigor que ele põe naquilo que faz. Portanto, não tenho nenhum problema a dizer isso. É sem dúvida alguma a melhor referência profissional que eu tenho é o meu pai. Ainda te lembras dos versos do meu pequeno herói? Lembro. Há algum que seja o teu favorito que me queiras lembrar? Eu ando em viagem, mas sempre ao teu lado. A minha vagagem levo a tua imagem, teu nome gravado. Era exatamente assim quando eu partia para turnés. Sim, sim. Se calhar sim. Sim, acredito que sim. Que recordações é que tu guardas destas partidas do teu pai em turné que faziam com que ele se ausentasse durante longos períodos de tempo? O que é que sentias? O que é que eu sentia? Olha, a verdade é que durante algum tempo, revoltado não é a palavra certa, mas ficava assim meio chateado com ele. Dizia, pá, porquê que não vens cá mais vezes? E naquela altura não percebi. Hoje entendo perfeitamente. Porque a vida é mesmo assim, e não é fácil às vezes, e tens que entender, tens que fazer alguns sacrifícios. E o melhor mesmo é que quando ele voltava, quando ele chegava a casa, de repente esse teu pai, que não estava em casa há dois ou três meses, está contigo em casa. Isso era reconfortante? Era. Era suficiente quando regressava e estava presente? Era, sem dúvida. Realmente eu nasci numa fase em que as coisas estavam menos bem, até aos meus dez anos de idade, se não me engano. Mas não foi por isso que eu tive uma infância menos feliz ou mais feliz. Tive tudo. A antevês que a Sara também vai a seguir os passos dos irmãos e do pai, com esta primeira participação. Eu gostava que não. É, porquê? Porque isto é uma profissão de loucos. Isto não é uma vida normal mesmo. Eu não tenho horários, percebes? De vez em quando estou aqui neste estúdio, até às três, quatro, cinco da manhã, e acordo no dia seguinte às dez, onze, e estou novamente em estúdio até à meia hora. Portanto, não tens uma vida... Não consegues ter uma vida sossegada. Agora, evidentemente, se a Sara quiser isto para a vida dela, ela é que vai ter que decidir porque é... porque é a vida dela, não é? Os teus pais passaram-te valores e esta noção de família. Nesta profissão de loucos, tu já começas a perceber como é que vais encaixar essa tradição? É para aí, vou dizer, eu não tenho pressa. Mesmo. Não, evidentemente que eu quero. E quem me conhece sabe disso, eu quero muito. Só que eu acho que neste momento há tanta coisa a acontecer na minha vida que seria complicado estar presente para um filho meu. não gostarias que se repetisse a história de seres um pai ausente porque estás na perseguição do sucesso e da tua carreira? Não gostarias que contigo se repetisse a história do teu pai? Não, não. Não é errado, não é? Mas de preferência, não. Na tua relação com a Sara, posicionaste-te um bocadinho como pai? Para com a Sara é complicado. Que a Sara faz o que quiser comigo. Mesmo, me esqueces. O David nesse aspecto é mais duro com a Sara do que eu. O David é mesmo duro. O David é pá, não, não, eu não consigo, assim, 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 assim. Porque eu acho que também tem a ver com a diferença de idades, não é? Eu e a Sara temos mais ou menos 15 anos de diferença de idade. E ela é a tua menina. Exatamente. É quase como se fosse uma filha, não é? Porque a diferença é tão grande que eu não consigo dizer que não há a Sara. E agora uma bonitinha normal. Não, esquece, esquece. Uma careta. Esta é uma boa, vamos enviar esta e já está para os nossos seguidores, para os teus e para os nossos do Só Visto. Eu sou teu amigo no Face. Pois não, não és. Está mal. É já por lá um gosto. Eu vou já seguir. Agora, exatamente. Valeu a pena vir ao Só Visto? Valeu. Eu gostei, gostei muito da entrevista. E foi difícil para ti, que és tímido. Não, não, e gostei muito mesmo. Foi aquilo que eu disse no início da entrevista. Há algum tempo que eu já queria fazer esta entrevista contigo. E foi muito bom conversar contigo mesmo. És uma querida. E agora, novidades. Obrigada eu. E agora, novidades. Temos álbum novo em português para breve, não é assim? Exatamente. Que para breve, que ainda não sei muito bem quando é que vai ser, mas vai ser para o final do ano, penso que setembro ou outubro. E vamos ter o primeiro disco em espanhol já no final deste farão. Além disso, o fecho da turné de 2014 vai acontecer no Coliseu com uma surpresa. Não, várias. 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 Várias fazes tu cantar. Não, eu não vou cantar. Mas com um senhor que é tão alto quanto tu. Não, vai haver, vai ser um conselho especial porque vai ser o encerramento da turné e tocar no Coliseu para mim é sempre especial. E vou contar com a participação do Anselmo. Anselmo numa música. Anselmo Ralf. E vão contar o nome toca? Era muito bom. Ou o bailando. Não, é isso que eu ia dizer. O Anselmo vai cantar comigo e não sabemos qual vai ser a canção. Provavelmente o porquinho da Tiana tem. Estou a ver? E estou a ver se o Henrique e o Galésias vêm cá para este concerto também para cantar o bailando comigo. E, portanto... Olha, como não temos Henrique aqui, podemos fechar este só visto com bailando. Vamos isso? Por causa era uma boa ideia. Mas olha, eu não tenho muito jeito para tocar congas. Não? Mas bora lá. Então eu improviso. Eu te miro se me corta a respiración. E o passei desta parte. Quando tu me mires se me sube o coração. E o silêncio e tua mirada dize mil palavras. Na noite em que te suplico que não saque o sol. Comigo. Bailando. 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 Bailando.